E aí rapaziada que assistem o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui que é um dos jogos mais esperados pra ser lançado no Brasil nos últimos anos. Hit, Pedal to the Metal. Ou também Hit, Pena Tábua. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos e na gringa pela Days of Wonder do designer Asher Harding, o mesmo do Flamir Russo. É um jogo que vai de 1 a 6 jogadores e cada partida vai levar 1 e 60 minutos de boa. É considerado um jogo expert e as mecânicas são gerenciamento de mão, construção de baralho dependendo do formato de jogo que você for jogar, bolsas e peças, corrida, movimento em trilha. Por que eu tô fazendo 5 aqui ao invés de fazer 5 assim? Fazer 5 assim. Pegue o seu líder, prepara ação variável, seleção e ação simultânea e simulação. Qual é a pegada do Hit? É um jogo de corrida de Fórmula 1 ou do que você quiser, é só botar o teu carrinho ali e hoje em dia você pode conseguir aí na Gorilla 3D, nossa parceira, uns carrinhos novos pra você poder botar, enfim. O tema é de corrida e você corre a categoria que você achar interessante e com gerenciamento de mão pra você poder usar as cartas ali e poder se mover. Mas antes de eu falar do jogo e explicar como ele funciona pra você, quero dizer o seguinte, você pode fortalecer a nossa criação de conteúdo se tornando apoiador do canal. Na descrição do vídeo tem um link pro LivePix, pra você virar apoiador, participar de um grupo exclusivo no WhatsApp e de sorteios de mensais só pra quem apoia a nossa criação de conteúdo. Então cogite aí a ajudar a gente. Na descrição do vídeo tem um link pro LivePix. Só vamo. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online mirada com catálogo super vasto, onde você vai encontrar o seu jogo, a equipe do Duda vai embrulhar com todo carinho no mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gurira 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Inclusive, um monte de carrinho bacana pra jogar o hit. E também tem adesivo pra tacar naquele mipo feio e ele ficar mais bacana, beleza? Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha, dá confiança, vamos pro bloco dois. Vamos ver como é que funciona, ó. Cada jogador vai ter aqui o seu deck, a sua pilha de aquecimento, pra você poder jogar dentro do seu deck quando você for gastar aquecimento, né? Cada jogador compra sete cartas. E não preciso nem falar, né? Isso aqui eu vou ficar escondido na minha mão, só que pra me ajudar aqui no trabalho, né? Nós vamos ficar abertas aqui na mesa. Como é que funciona? Eu tô aqui na largada, mas a regra básica é o seguinte, você vai escolher pra qual marcha você vai. Como tá todo mundo saindo da inércia, né? Tá na largada ali, todo mundo começa na primeira marcha. E a marcha vai definir quantas cartas você vai poder jogar. Só que é o seguinte, quanto mais você forçar as marchas aqui, mais você aquece, tá? Você pode ir uma marcha pra cima ou uma marcha pra baixo, tranquilo. Aqui tem a colinha, tá vendo aqui, ó? Você pode ir uma marcha pra cima ou uma pra baixo sem pagar aquecimento nenhum. Mas se você subir ou descer mais de duas marchas, você vai pegar uma carta de aquecimento, colocar aqui no seu descarte e ela vai sujar o seu deck pras próximas compras que você tiver. Então, ó, eu vou chegar e vou colocar na segunda marcha, pra começar aqui, e vou escolher duas cartas pra começar a brincadeira. Vou selecionar aqui a quatro e essa quatro aqui, beleza? O valor que tá na carta é o espacinho que você vai andar. Então, se eu tô colocando duas cartas com quatro aqui, eu vou mover oito espaços nessa reta aqui, beleza? A carta de estresse, você pode colocar ela pra ser jogada e tal, só que é o seguinte, ela vai abrir uma carta extra daqui. Eu vou fazer isso. Vou forçar aqui, ó, vou subir uma marcha a mais, vou pôr um hit, no descarte, e vou colocar essa carta de estresse pra poder mostrar pra vocês como é que funciona. Todos os jogadores escolheram as cartas que vão ser jogadas, você vai revelar todo mundo ao mesmo tempo, ó. Revelei aqui, quatro, quatro, e a carta de estresse. Então, olha só ali o preto, vou começar aqui, ó, vão dar oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sempre para por dentro da próxima curva ali, beleza? Acabei de fazer isso, tranquilo, vou revelar a carta do topo do meu deck pra somar ali, ó. Vou revelar, é um, dois, vem pra cá, então a minha carta de estresse eu mando umas dois. Um, dois, veio pra cá, que bonito. Essas cartas ficam aqui pra resolver, mas o caminho normal delas, elas virem com o seu descarte, pra ficar com essas cartas aqui na mão. Os outros jogadores vão jogar, beleza? Vamos fazer o mesmo esquema, vamos forçar ali o que tiver que forçar e como é que funciona? Vamos supor que esse carinha parou aqui. Se ele para atrás de mim, ele vai pegar o vácuo. O que significa o vácuo? Ele fez o último movimento dele aqui. Quando ele faz isso, ele pega o vácuo e vai pra minha frente. A outra forma que existe de vácuo é se o jogador que chegou parar do meu lado, ficar parelho ali, ele move dois. dois, um, dois. De graça aqui pra poder movimentar. Vamos supor que acabou assim a rodada. O último jogador, ele pode usar a opção de adrenalina, que significa o seguinte, ele pode andar mais um espaço, mas não vai desencadear aqui o vácuo, beleza? Porque esse foi um movimento grátis. Ou ele pode ficar parado e se ele tiver uma carta de aquecimento na mão, ele pode devolver essa carta pra cá e ficar paradinho ali. Esse aqui eu vou escolher mover pra ficar aqui parado. E antes de passar pra próxima fase também, você faz um cheque aqui do lado. Porque se eu tiver na marcha dois ou na marcha um, eu tenho o poder de fazer o resfriamento. Tá vendo que tem o símbolo um ali na segunda marcha e o símbolo três na primeira marcha. Se eu tiver várias cartas de aquecimento aqui, minha marcha tiver nessa, assim que eu parar meu carro, eu posso pegar essas cartas e descartar pra dar minha mão, pra deixar minha mão mais limpa. Agora vem a parte importante, né? O que define o jogo do hit são as curvas. Essa curva aqui é de velocidade 7. Significa que você, quando passar por essa linha, a sua velocidade final não pode ser maior do que 7. Se for maior do que 7, você precisa gastar hit pra suprir essa necessidade. E se você não tiver hit, meu amigo, tu vai rodar e parar antes da curva. Então vamos fazer uma simulação aqui, ó, acabou meu turno, eu tenho 4 cartas na mão, posso escolher descartar cartas se eu quiser, mas eu não quero, vou completar minha mão pra 7 cartas. Então vou comprar mais 3 cartas aqui, ó, mais uma adrenalina, uma carta de 1 e uma carta de 0. Pô, Fabrício, uma carta de 0 é importante, gente, por quê? Carta de 0 e teu carro não vai se mover, mas você tem que jogar o número de cartas de acordo com a sua marcha. Então em alguns momentos do jogo isso pode ser bacana. Então olha pra cá, ó, eu sou o carro preto, tenho que passar com 7 aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu tô na marcha 3, beleza? Tengo que jogar pelo menos 3 cartas, só que eu tô com as cartas com valor muito baixo pra poder jogar, mas com 3 cartas eu consigo fazer o 7 que eu preciso passar ali. Ou eu posso forçar o motor, passar com mais de 7, beleza? E jogar aquecimento pra dentro do meu deck, né? Pra depois ficar sujo ali. Então eu vou, ó, bagunçar. Vou subir uma marcha grátis aqui pra 4, vou separar esse 3, esse 2, que eu já faço 5, vou separar esse 7 aqui, esse 2 aqui pra fazer 7, perdão. Então, ó, já tem 7 e vou colocar esse 1. Fabrício, por que você não bota aqui a cartazinha de estresse? Porque se eu pôr essa carta, eu vou puxar daqui. E se sair um número muito alto, eu posso extrapolar o limite daqui, não ter hit suficiente e meu carro vai explodir ali, beleza? Então eu deixo essas 3 cartas aqui separadas, que eu não vou usar, e essas 4 é que eu vou puxar aqui pra mesa, beleza? Geral resolveu? Então eu chego aqui e abro as minhas cartas que eu vou jogar, beleza? Eu não sou o primeiro jogador, o primeiro jogador vai ser aqui o azul, vamos supor que o azul aqui passou com 7 tranquilo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Tranquilo? E eu aqui vou meter meu 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meti o 8 aqui, cara, delícia, colhei atrás dele, ó, passei, ó, 1, 2, passei tranquilo, fui embora, tá? só que 8 é maior do que o 7 que tá aqui, aí eu tenho que pegar um hit desse, jogar pro meu descarte pra sujar ele. Se eu estourasse o limite de hit, meu carro explodia e eu ficava parado aqui atrás. Eu não fazia esse movimento todo. Tranquilo? E aí, gente, não tem mistério, né? Acabou as cartas daqui, você vai embaralhar todo o seu descarte, vai botar, vai comprar mais 7 cartas, vai completar pra 7 cartas e vai embora. Se você abrir só hit, você não tem carta pra jogar, tem que andar na baixa baixa pra poder descartar a carta de hit da sua mão, porque ela vai sujar a sua mão, você não vai conseguir jogar. Beleza? E as cartas de estresse é um perigozinho, né? Por quê? Ela vai abrir randomicamente daqui. Geralmente eu gasto ela nas retas, né? Quando tem um retão assim, tá com a carta de estresse que aí você vai gastando. Beleza? Bem, essa é a regra básica do hit, só pra você poder entender como é que funciona esse jogão de corrida. Qual é a minha dica pra quem vai jogar hit pela primeira vez? Você tem que ficar ligado com as curvas, que é ali que você vai poder rodar, perder ali o seu desenvolvimento na corrida, tomar a carta de estresse, que vai atrapalhar o seu desenvolvimento ainda mais durante o jogo, porque a carta de estresse você abre uma carta surpresa, né? Então você não sabe qual é, é complicado você gerenciar isso. Então você tem que saber chegar nas curvas, nem sempre é muito bom sair correndo que nem um maluco pra você poder vir por trás e aproveitar o vácuo pra atravessar a curva sem precisar pagar a diferença de hit. Então a minha dica é essa, a curva, obviamente, é o momento mais tenso e você tem que saber administrar isso da melhor maneira possível, inclusive com a sua marcha. Não vai tacando marcha pra cima não, porque se você tiver que jogar quatro cartas pra fazer uma curva, tu vai rodar. Então fica ligado nisso. E o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota, 8.8. Acho que é a minha maior nota pra qualquer jogo de corrida. Pra mim, é o meu preferido, é o melhor jogo de corrida que eu já joguei. Antes dele, eu tinha uma disputa entre o Flame Rouge e a série Haliman, tanto a GT como a Dirt, que são duas que eu gosto bastante, só que o hit passou geral. Pra quem não conhece o Flame Rouge, o mesmo designer desse jogo é o que fez o hit. O Flame Rouge é um jogo de corrida de bicicleta, onde você tem que administrar dois corredores com as suas bicicletas pra você poder fazer as barreiras e tal. Tem todo um esquema estratégico e tático de movimentação pra poder jogar. E o hit não é uma versão 2.0, é uma forma diferente de se jogar com cartas diferentes, com mecânicas diferentes, mas com a mesma pegada. Muita gente me perguntou isso, né? Ah, é a mesma coisa que o hit, é a mesma coisa que o Flame Rouge, um 2.0 e tal. Eu não diria... Tá, pode ser considerado um 2.0, mas eu não vejo ele sendo substituído. Eu vejo o Flame Rouge sendo substituído pelo hit. São pegadas diferentes. Então, pra mim, cabe os dois na coleção, porque eu vou ter formas diferentes de jogar, formas diferentes de montar a minha estratégia quando eu for jogar o jogo. Só pra você ter uma ideia, como eu falei, o Flame Rouge você pilota duas bicicletas. tem toda uma tática ali de você bloquear os outros, de pegar vácuo pra gastar menos, pra se esforçar menos. Enfim, são jogos completamente diferentes. Agora vamos falar do hit. Me apaixonei por ele porque, pra mim, o gerenciamento de mão dele é o mais irado do que eu já joguei de todos os jogos de corrida e outros jogos de gerenciamento de mão também. Gostei muito de como ele funciona. Quando você olha pela primeira vez, você acha meio bobo. pô, o problema é só as curvas. Eu só tenho que fazer as curvas na velocidade normal. Meu amigo, é aí que o couro come. Porque às vezes tu joga as marchas pra cima, tu vai ter que botar as cartas na mesa de acordo com a sua marcha. E você vai estourar aquele limite da curva. E você vai rodar. Então você tem que saber fazer o gerenciamento da marcha que você vai usar com as cartas que você tem na mão, às vezes até do turno anterior. Você já tem que fazer o planejamento antecipado. E eu gostei muito dessa forma como disputa. Em outros jogos de corrida, geralmente quem comete um erro, roda, bate, o que for, dificilmente consegue voltar pra ganhar. Então fica todo mundo muito apertado ali no início. No hit, dá pra você voltar atrás se você saber gerenciar. Ainda mais se você jogar com... não jogar com o modo básico. Porque o modo avançado existem cartas que ajudam a você a resfriar o carro e a gastar mais rápido as cartas de estresse. Então o gerenciamento fica mais elaborado do que jogar a parte básica. Isso é uma outra dica que eu vou dar pra vocês. Se você já jogou o frame ruja, já sabe como é que funciona, já pode jogar o hit sem ser no modo basicão, com deck básico. Já pode jogar um pouco mais avançado. Agora, se você não sabe nada, talvez jogue uma partida do hit básico pra entender o fluxo do jogo, como o jogo funciona, ficar mais palatável e depois ir botando as cartas de upgrade por coro com medo. Eu joguei bastante partida com as cartas básicas e joguei uma com as cartas já avançadas. E foi uma outra dinâmica, uma outra forma de se comportar. A pista muda, o lance do clima muda a forma como as cartas de penalidade podem entrar no seu deck. Eu achei isso muito maneiro, muito gostoso. então o hit hoje é um dos meus jogos preferidos do ano. Com certeza ele vai estar no top 10 no final do ano. Pra quem curte jogo de corrida, é meio que uma obrigação você ter na coleção. Um bom jogo de corrida, você tem que conhecer, testar, e eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ele, vai querer ter ele pra poder jogar. A rejogabilidade dele é grande, ele só vem com quatro pistas nessa, mas as quatro pistas elas não são estáticas. Você tem configurações que você pode mudar o comportamento de cada pista quando você for jogar. Tem o método de competitivo também que é bem bacana de você testar, jogar com seus amigos e cabem até seis pessoas, o que deixa o jogo mais divertido ainda. Já joguei com quatro pessoas, foi bacana, joguei com cinco pessoas, foi muito legal. Quando você joga com menos pessoas, vão entrar os bots, que é tão difícil quanto, pelo que eu ouvi falar, pelo que eu joguei com duas pessoas, mas já ouvi de pessoas que jogaram em dois e falaram que é tão puxado quanto. Então a minha dica é essa, novatos, joguem a primeira partida com um deck básico, galera que é um pouco mais já cascuda, já vai jogando com o jogo normal, sem seu deck básico, com deck já elaborado, modificado, e se conseguir uma ideia da maneira, joga um modo de competição ali de vários circuitos de campeonato que vai ser bem bacana. O ponto negativo do jogo, muita gente estava falando do preço dele, está vindo alto o preço, mas se a gente ficar nessa de ponto negativo do preço, eu vou falar que todos os jogos muito bons que tem sido lançados aí, o ponto negativo é o preço, num primeiro momento eu não vejo nenhum ponto negativo para ele a ponto de mecânica de gameplay. Talvez se você não consiga jogar com mais pessoas, com pelo menos quatro pessoas, eu não vejo ele sendo um jogo interessante. Jogar com duas pessoas, tendo os bots ali, eu não acho bacana, eu acho bacana você jogar com bastante gente. Então talvez isso possa ser um ponto negativo se você só consegue jogar você e mais uma pessoa, duas pessoas no total. Esse pode ser um ponto negativo. Um lance que eu gostei bastante, que eu esqueci de falar agora atrás, é o insert dele. O insert dele vem caprichado com bastante espaço e acredito eu até para as expansões futuras, porque tu bota as cartas todas ali e sobra espaço. Talvez eles tenham alguma configuração para você poder salvar quando jogar o campeonato, não precisar jogar todas as pistas de uma vez só, mas eu gostei muito da produção do insert, beleza? Para mim, Hits é um compilado de coisas boas e de experiências legais. Ah, Fabrício, mas eu odeio corrida, então não tem o que fazer. Se você não gosta de jogo de corrida, não é para você. Mas se você gosta de gerenciamento de mão, está aí uma ótima oportunidade, um ótimo jogo de corrida, vale a pena você conhecer, jogar, vai ver que alguém que tem, vai no evento que tem o jogo, senta, joga, que vai ser muito maneiro, muito divertido. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui, espero que você tenha curtido o vídeo, lembrando que na descrição do vídeo tem o link para você poder fortalecer a gente, tanto como apoiador do canal ou comprando o jogo com os nossos parceiros, que ajuda a gente também. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha para ajudar na divulgação, beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.